bom fazer um teste aqui de como é que faz um celular com a prova d'água eu já coloquei aqui o preservativo no celular agora estou colocando colocando aqui também uma tampinha aqui achei a cara do meu meu câmera é bem esse aí tá aqui a bichinha de água aberto aparentemente não molha não né bom chega aqui meu câmera bom então galera ó essa tá aí a água vou colocar o celular devagar para vocês virem aberto